E Cida Moraes invade, uuuh, e Cida Moraes invade, ó, e a Cida, ninguém sabia, eu cheguei aqui, sorrateiramente, meu Deus, olha, olha, meu Deus, que escândalo, ó, Jani de Castro, as ordens, gente carioca, com Cida Moraes, fala, meu amor. Jani, que coisa linda, que modelito lindo. Gostou? Esse colar é a primeira vez que eu uso, eu ganhei de presente nos anos 90 em Nova Iorque, e agora o resto que lembrou, quem me deu foi uma peruana, então, como é o nome, Inca, né? Do Inca, colar Inca, ele é todo de pena, você vê? É uma coisa inédita, ninguém tem igual. Você sabe que eu gosto de ser assim, Jani de Castro, eu não gosto de usar nada que todo mundo usa, eu gosto de lançar, mas eu estou muito honrado, muito, muito honrado de estar aqui hoje, porque estamos reunidos em uma família, né? Nós somos todas amigas, e isso é muito bom, porque nós estamos fazendo um espetáculo para aqueles artistas que já fizeram a nossa alegria, que deram muita, fizeram a gente rir, me inspiraram, né? Muitos me inspiraram, que estão no retiro dos artistas, e eu fico muito emocionada, vários motivos, e também eu tenho uma emoção muito grande de pisar sempre na Praça Tiradentes, porque aqui eu estrelei, no Carlos Gomes, aqui em frente, três revistas com Silva Filho, eu era a estrela do espetáculo no meio das mulheres, ele no meio delas, então, isso para mim, tudo me passa... Arrepiado, arrepiado. Eu estava conversando com a Rúdia aqui, antes, nós estávamos juntos no Gamarim, eu falava assim, gente, eu me emociono tanto quando eu venho na Praça Tiradentes, porque eu frequento a Praça Tiradentes desde 1958, eu tinha 13 anos, então, eu já falei a minha idade para vocês, mas eu era uma criança muito... Fui aqui na Praça Tiradentes e comecei a conhecer o mundo, o mundo das trans, porque todo mundo se vestia de homem, mas a cabeça era trans mesmo, era travesti, porque eram todas vestidas de rapazinho, mas o rosto era tudo maquiado com panqueque, muito rímel, então, ficava aquela coisa nem tubarão, nem sereia, mas era um charme, era um glamour, que eu falava assim, gente, aí eu vim olhar a Praça Tiradentes agora, essa tristeza que está a Praça Tiradentes, porque a Praça Tiradentes tinha teatros e bares funcionando até de madrugada, aqui era como se fosse, eu posso dizer, até o Times Square e Pigalle de Paris, aqui era o pointe dos artistas, que faziam teatro de revista, todos vinham da televisão, aquelas coisas todas, e aqui era o pointe da badalação, então eu peguei o auge. Então hoje, em pleno século XXI, eu vejo que tudo teve um regresso mesmo, teve um progresso, um regresso de glamour, mas um progresso de tecnologia. Mas a tecnologia, ela veio para melhorar um lado e piorar o outro. Então eu ainda sou mais anti-tecnologia. Ainda prefiro falar com meus amigos no telefone, ouvir a voz de meus amigos, do que ficar falando por internet. Eu tinha amigos que antes de eu entrar na internet, demorou muito, aí eles falavam sempre no telefone, agora não, ficam dando um recadinho, falaram, gente, eu não ouço a voz dos meus amigos mais, o que é isso? É uma loucura. Mas voltando atrás, eu estou me arrumando, porque eu vou entrar em cena agora, que eu vou fazer uma homenagem à grande diva da França, que é Edith Piaf. Gostou? Você é só um pedacinho do show, né? Você vai ver o resto, grandes estrelas hoje. O show já é o brilho das estrelas. O título já diz tudo, né? O título é tudo, né? E você que está em casa está babando. Pois é, mas o próximo, não esqueçam, hein? Brilho das estrelas. Só tem estrela nesse espetáculo. Gente que brilha mesmo. Eu brilho porque eu uso muito brilho, purpurina e sou brilhante em cena. Beijos para os telespectadores que assistem Gente Carioca, ao lado dessa... Esse Big Brother Brasil, Cida Moraes. Tchau. Vamos que vamos, porque agora... Fernando Resch, que Rúdio já... Meu amor, eu estou concentrado aqui. Eu estou me concentrando, porque o Sindicato dos Artistas está começando a fazer grandes eventos, grandes eventos intelectuais e eventos de luxo em benefício. Então tivemos o ciclo de leituras, que foi um sucesso, e agora na Praça Tiradentes, o Brilho das Estrelas. E eu fui convidado para apresentar esse evento, e eu venho com o meu show um pouco também, e apresentar essas atrações todas que fazem parte da Praça Tiradentes. Eu, nesse teatro, fiz o Violinista no Telhado, e também de Cabral FH. Então eu também estou emocionado subindo nesse palco. A gente fica emocionado, você vê? A Praça Tiradentes traz muita gente, coisa do passado. O João Caetano foi um grande ator, para quem não sabe, João Caetano foi um ator. Então nós estamos sobre a alma dessa gente toda que brilha nesse teatro. Bibi Ferreira passou por aqui, Dersi Gonçalves, Oscarito, Grande Otelo. Bom, inúmeras pessoas. A Glória Menezes, Ensina-me a Viver. Fernanda Multinegro, todos passaram por esse teatro. Então pisar nesse palco é mágica. E agora vamos entrevistar a Rude também, que está aqui com um colar lindíssimo. Vou ter que ir lá. Olha que espetáculo! Elizabeth Taylor foi quem usou esse colar. Foi. Bem, eu vou falar em nome de duas coisas aqui, que já falaram muito. Eu comecei a minha vida também na Praça Tiradentes, que eu morei três meses no Hotel Paris, quando vim para o Rio de Janeiro. E a Praça Tiradentes foi sempre referência na minha vida. e aqui na Praça Tiradentes eu ganhei dez anos seguidos os primeiros lugares de fantasia no Teatro São José, que me consagrou no Rio de Janeiro, como performance e tudo. Eu ganhei vários prêmios, dinheiro e tudo. Hoje eu estou aqui em nome de ativistas GLBTT para que nos unirmos ao... para que nos unirmos ao Stratégico, a ideia principal é o Stratégico de reunir o grupo GLBTT para trazer os espetáculos e, ao mesmo tempo, cadastrarem para serem sindicalizados atores, cantores e transformistas que, por acaso, ainda não sejam sindicalizados. Bizu! Vamos continuar invadindo, porque tem muita gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.